Running through the parking lot He chased me and he wouldn't stop Tang, you're in Tang, tang, you're in Pois sou criança E não conheço a verdade É CONTROVERSIAS Olha a explosão Como uma deusa Ninguém Me ama Ninguém Me quer Vou te matar Eu vou te matar Mais fácil de matar Se for pra não causar Eu nem vou Eu nem vou Eu nem vou Se é pra ninguém matar Eu nem vou Eu nem vou Eu nem vou Parararará Parararará Virei o teu cunhado E tô com Meu mundo caiu Ressuscita Me rica Me rica sua louca Para de causar Tá todo mundo olhando Sai daí Vamos vazar Me rica sua louca Tá cheirando cerveja Vamos lá que embora que eu vou te levar pra igreja O telefone O telefone é fácil falar Dizer que acabou Que não quer mais me amar Na vida a tristeza matando uma história O telefone não tem despedida Não tem cara a cara Não tem recaída A gente precisa se encontrar Agora Eu quero ver você falar Convido que não quer mais me amar Convido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim Vou entender Eu fiquei nu Sempre falava de você Ele sabe que você é um idiota Mas tudo bem Porque você é um ótimo médico Você acaba com a minha cara? Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Enquanto não acha a pessoa certa Se diverte quase errada Se você não vale nada Maria Maria Oh Maria Estou enamorado por ti Maria Ei O que fiz com a minha parede? Prefiro não comentar Mas eu me morto de ciúmes A sua presença Me deu ronda O seu sorriso Me dá ronda Ai Minha mãe Minha mãe Ai Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe É a mulher do meu pai Segundo eu tô linda Quarto eu sou cinza E quem Me viu Se vestir hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou Um homem de família Troquei a noite pelo dia Herê Yeah Em